Opa, salve salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui trazendo o sexto episódio de TMNT Rescue Palooza, um excelente fangame feito pelo Merso X para PC, tá? Recomendo que você entre lá no site dele, que você baixe o jogo, tá? Inclusive dê uma olhadinha em mais dois outros jogos que ele tem lá, que é o Super Thundercats e o Power Rangers, tá? O Super Thundercats eu posso recomendar assinar embaixo que é muito bom, que eu já fiz vídeo dele aqui no canal e ele é muito bacana. O Power Rangers eu não conheço ainda, por um momento que eu estou falando com vocês agora, tá? Mas eu pretendo baixar pra conhecer, beleza? Naquela fase que eu achei que eu tinha feito, né? Que eu tava confuso se eu fiz duas ou três fases, realmente eu fiz três fases, porque seriam pra sobrar três agora aqui, só tem duas, é Street e a Dimension X, tá? Mas não tem problema, vamos na uma Street, né? Na verdade, a gente já tá sabendo isso agora, porque o episódio já passou, mas enfim, né? Porque quando eu tô gravando no mesmo dia, então eu fiz a conta pelas fases aqui, realmente eu passei fase a mais ali, mas não tem problema não, porque o vídeo tava até meio curto, e beleza. Vamos seguir aqui, mais uma fase do Tartaruga Ninja 2, né? Tem umas paradas legais aqui, e é legal que ela mescla a fase do Tartaruga Ninja 2 com a do Tartaruga Ninja 3, tá? Ela faz uma mistura. Ficou bem bacana o que ele fez, tá? E essa fase aqui, por que que eu pedi, eu falei pra vocês, eu dei a dica, né? De vocês deixarem a Dimension X e a Street por último, porque elas são fases que eu considero um pouco mais complicadas, tá? Não pela fase em si, mas pelos chefes. Os chefes são meio complicadinhos de se enfrentar, tá? E dessa fase aqui então, eu acho ele um tormento, cara, sinceramente. Eu espero não perder uma vida pra ele. Aqui, infelizmente, a gente não consegue pegar essa pizza com o Shogun, tá? Porque alguns personagens não conseguem alcançar ali, e o Shogun é um deles. Como eu falei, a questão do pulo, né? A questão do pulo dele, ele não é bom de pulo. Tá? Ó, aqui tem uma referência bacana. Lembra que nessa parte passava uma mina de skate, correto? Ó. A gente bate nela, e ela ataca a gente, ó. Ela tenta atacar a gente com uma arma, mas ela é derrotada rapidinho. Tá. Tá, vamos seguir aqui. E aqui a gente vai enfrentar o primeiro subchefe aqui da fase. É uma mulher que eu não sei de onde saiu. Tem uma musiquinha estilo 8-bits do... do boss do TNG Mutante 1, né? Cuidado quando ela fizer os... É, eu ia falar. Cuidado quando ela fizer os raios, porque não tem como escapar dela. A não ser que você esteja nas costas dela. Ó. Mesmo na linha contrária. Ó. Esse golpe aqui a gente fica mais aqui no meio, que aqui cai menos. Às vezes pode cair, mas ó, cai menos pra cá. Mas geralmente eu fico aqui. Opa. Opa. De novo soltou os meteorinhos dela. Os meteorinhos do Atari, né? Meu golpes cruzado assim, ó. Que ajuda a acertar ela rápido. Beleza. E o efeito Pac-Man na morte dela. Tá, vamos seguir aqui, ó. Aqui sai do meio, tá? Deixa o meio pros inimigos aqui, ó. Fica disso, ó. Isso é bom. Passa dois carros e você já pode ir pro meio aqui sem problema, tá? Pegamos uma pizza aqui que... Não nos foi fornecida antes da Tempestran, né? Mas a gente pega mais uma aqui. Belezinha. Cuidado com o chiclete mastigado aí, né? E vai descer os caras aqui do poste. Se ele vir na voadora, é só ficar dando um golpe aqui, ó. Que ele é parado na hora. Mais um com a tampa do bueiro. Beleza. Os do bumerangue também. Que agora ficaram bem menos chatos, né? Porque eu lembro que no... Nossa, no três eles são... Um porre, cara. No três do nés. Eles ficam sempre numa linha, tipo... Eles ficam sempre distantes, fugindo da gente. São bem chatos. Aqui eles ficaram mais sossegados pra enfrentar. Aqui os tambor. Rebatendo. Seguir pra cá. Daqui a pouco a gente tá enfrentando chefe já. Que pra mim eu acho o chefe mais... Chatinho desse jogo aqui, cara. É. São os Triceratons. O nome desse Triceratons. Ó, eles fazem igualzinho o Bebop e Opstead, né? Eles atiram e vêm com essa carga aí. O tiro deles é meio chato de você desviar porque... Ó, como é que eles atiram, tá vendo? Bate, fique esperto pra sair. Ó. Ah, se eles ficarem assim tá bom. Beleza, o verde foi. Isso, sai do meio do caminho quando ele faz a carga. Boa. Ó, porque mesmo a gente tá na linha de baixo, a gente vai tomar golpe, cara. Ó, tá vendo? Vamos tomar... Isso aí. É legal que a minha cabeça volta, mas fica rodando. O Casey Jones é outro personagem muito bom, tá galera? Na primeira vez que eu joguei... Eu fui com ele até o final depois e realmente ele é forte. Tem 3 de poder e ele vai ajudar muito, viu? Beleza, vamos pra mais um bônus. Até agora eu não morri nenhuma vida, né? Muito bom isso aí. Muito raro, inclusive. Geralmente eu morro bastante vida. Vamos lá, pegar mais umas vidinhas aqui. Beleza, mais 4 vidinhas. 24 vidas. E eu acho que com isso os bônus finalizam, tá? Agora não temos... acho que não temos mais bônus lá pra fazer. E vamos pra última fase aqui dessas... Das três iniciais, né? Tá? Que vai pra Dimension X, tá? Grande rachador FDP passando uma hora dessa aqui no domingo. Me atrapalhando, né? A galera também quer... Acho que é legal falar isso aí pra uma galera que de repente não... Tá chegando agora e não conhece, tá? Vocês podem comentar normal do negócio dos jogos, tá? As dicas que vocês dão, mas não fiquem bravos se eu não comentar em vídeo. Por quê? Porque eu costumo gravar em reserva, tá? Por exemplo, esse aqui é o 17º vídeo que eu estou gravando no domingo, tá? Eu gravei 10 episódios do Pokémon e mais 7 desse, tá? Eu tô gravando o sétimo desse aqui, dessa série, tá? Geralmente eu costumo fazer muita reserva assim que é justamente pra ter tempo. Poder gravar pra ter tempo pra fazer outras coisas, né? Então eu faço a renderização depois do vídeo pra ficar mais tranquilo. Então assim, às vezes você comentar e eu não comentar exatamente no vídeo. De repente eu não fazer no vídeo determinada coisa porque eu já gravei em reserva, então eu não consigo fazer, beleza? Tá? Mas eu acho legal comentar que assim, pelo menos fica aí de... Fica como um... Comentário fica como um complemento, né? Da série, né? Eu acho bacana, complemento quem for jogar... Depois do seu comentário, vai... Vai inclusive te agradecer também por você ter comentado alguma coisa, alguma dica importante e relevante do jogo, né? Eu sempre falo que isso complementa bastante o detonado, né? A série, seja lá o que for que a gente faça. E é sempre bom. E é bom que a gente troca uma ideia, né? E aí eu tenho também o evento do gameplay da cúpula, onde o comentário vale muito, né? Ó, ele atirou três vezes, sai da frente dele, tá? É, também não vai com sede ao pote assim... Porque senão você vai atropelado, né? Fica no meio aqui, ó. Aqui ele vai já. Beleza. Aqui já vai enfrentar o chefe... Ou é subchefe, eu não lembro agora se tem mais alguma coisa. Antrax, esse aí eu também não conheço, não sei de onde ele veio. Ó, bate nele e sai, tá? É, eu acho... A hitbox dele é meio estranha. Já vou fazer aqui o especial, que aí eu já fico invencível. Mais uma ele vai. É isso aí. Aí ele veio com o subchefe, né? A gente sobe lá pra... O disco voador ali. Isso, precisa ficar no cantinho, calma. Pô, pegou ainda? Que mentira. Beleza, vamos seguir aqui. Bacana que é uma referência aí ao... Turtles in Time do Super Nintendo, né? Beleza, ele foi embora. Aí, esses bichos são meio chatos, cara, aqui nesse jogo. É. Porque não dá pra pegar direito o tempo dele aqui, ó. Peguei. Boa. Oh, maldito. Geralmente ele vem de três assim, tá vendo? Vem de três e depois ele sai. Ah. Beleza. Vamos seguir aqui. Agora a gente vai enfrentar o chefe da fase mesmo, que é o Treg e o Granitor, tá? São personagens que apareceram no Tartaruga Ninja 2, tá? Do Nintendinho, tá? Ó. Que esse esquema aqui, ó. Fica embaixo, tá? Eles aceitam aquele esquema de ficar aqui embaixo. E fuzilar, ó. Tá? É. De vez em quando ele dá uma porrada, tá? Tentar manter uma distanciazinha, qualquer coisa. A porrada não acertar, ele ficar só no tiro. Ó. Que aí dá pra dar no damage sossegado neles, tá? Bom. O que eu queria mostrar pra vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comenta, compartilhe, favoritos. Isso ajuda muito e não precisa mais nada além disso. Grupos, Cúpula da Corneta, Watts, Face e Discord, tá? Aí vai ter uma brincadeirinha, ó. Finalizamos. Não, não finalizamos não, amigo. Grande chiclete mastigado chegando aí, ó. É, ó. O chiclete mastigado tá ali. E com isso a gente vai finalizando, tá? Continuando o que eu tava falando da Cúpula da Corneta, tá? Face, Discord e WhatsApp. Maldito rachador. É... Lá, pelo Face, eu só peço que você responda as perguntas de triagem que eu deixo lá pra saber de onde você achou o grupo, beleza? No WhatsApp e no Discord, só entra lá, só se identifica, dá um alô lá pra gente saber quem você é. Pra gente fazer todas as tratativas de bem-vinda pra você, beleza? E se você tá chegando através desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho mais o push das configurações pra você tá recebendo a notificação via YouTube, tá? Ou se não, sempre acessa manualmente que é mais fácil, tá? Não fica esperando só o YouTube mandar pra você. Acessa manualmente lá, se você já tá inscrito, pra você ver o conteúdo do canal, beleza? Muito obrigado a todos e... Fui! Gêaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae